Olha, atenção, atenção, eu tenho aqui entrevistas exclusivas a respeito, aliás, uma entrevista exclusiva, né, porque com o sargento aí as pessoas podem fazer a qualquer hora, né, imagens do carro capotado ali as pessoas podem fazer a qualquer hora, mas você vai ver aqui o momento em que as pessoas se ajudam, né, amigo? Olha só, essa imagem aí você não vê em lugar nenhum, tá, amigo? É só aqui que você vê, tá? Isso é só aqui. Aí, os bombeiros fazendo a remoção, observando, retirando objetos que estavam ainda dentro do veículo com esta senhora quando ela capotou o carro, literalmente. Um outro veículo se envolveu numa pancada com ela, ela bateu contra o poste e, ó, rodinha pra cima. Um cidadão que estava ali nas proximidades achou, e ia mesmo, dava a impressão que ia mesmo, o carro começou a fumarciar pra todos os lados e ele achou que pudesse pegar fogo no veículo e, por isso, já tratou de arrancar essa senhora lá de dentro. Inclusive, esse cidadão, ele me deu uma entrevista lá no local, falando a respeito do sufoco registrado na hora. Os socorristas do SEAT estiveram por lá pra poder fazer o encaminhamento dela, avaliação dela e o encaminhamento para o hospital. Homens do Corpo de Bombeiros precisaram, inclusive, vir com o caminhão a BTR pra verificar um capotamento de um veículo aqui na Avenida 10 de Dezembro, na entrada pra Avenida Inglaterra. Infelizmente, dois veículos se envolveram e um capotou. Exato, foi uma colisão alto-alto, seguida de capotamento, né, esse veículo acabou ficando com o teto pra baixo. Na nossa chegada, essa vítima saiu por meios próprios ali, ficou ao solo, aguardando o atendimento. O SEAT fez seguir o protocolo, né, mobilizou com colar e tal, devido a cinemática aí ser um pouco forte, tá sendo avaliada ali, mas a princípio sem risco de morte e apenas escoriações aí. Medo das pessoas que ajudaram a retirá-la do carro, que pudesse pegar fogo. Exato, é normalmente, né, colisão, quando a cinemática é forte, acaba tendo vazamento de combustível ou a parte elétrica acaba tendo curto e, realmente, a preocupação dos populares aí é que incendiei o veículo e não há tempo de tirar essa vítima aí. Uma situação dessas tem que ver com o caminhão também, né? Sim, a BTR veio até o local pra fazer a segurança, no caso de um incêndio também, a gente já tá pronto pra combater o incêndio e fazer a estabilização de veículo e ajudar na retirada também. Na avaliação prévia, aliás, não teve muitos ferimentos? Não, no princípio, só escoriações ali pelo braço, tem um ferimento de corte contuso na região frontal, que não se senta de estrutura, mas tá a seu nível de consciência ali, o Glasgow tá 15, né, que tá consciente e orientado. Tá conversando bem, lembra do que aconteceu? Sim, tá conversando, lembra do que aconteceu, diz que só recebeu, ó, lembra de ter recebido a pancada do lado e o veículo vinha a capotar. Agora, o que o senhores vão ter que fazer é destombar esse veículo até por conta do trânsito aqui, né? Sim, a gente já pediu o apoio do seguro, ela mesma, né, solicitou o seguro já, que vai vir aí, vamos ter que acabar destombando esse veículo pra dar destino e livrar a via também. Ela vai ser, certamente, encaminhada pra um hospital? Sim, a princípio tem convênio, possivelmente irá pra um hospital terciário, hein? O capotamento registrado aqui na avenida 10 de dezembro, na entrada da avenida Inglaterra, esta jovem, precisou ser removida de dentro do veículo. Ao que o senhor chegaram aqui, o carro tava fumaciando, né? Isso, eu vinha vindo atrás dela, certo? Eu vinha vindo atrás dela, eu vi pelo jeito, o cara deu uma fechada nela, ela veio e bateu aqui no sinaleiro aí, né? E como eu vi fumaciando ali, eu peguei, eu tentei abrir a porta ali e tirar ela pra fora. Agora no desespero que podia pegar fogo. É, no desespero que podia pegar fogo, né? Ela tava se movimentando bem, né? E ainda falei com ela umas palavrinhas, ela me respondeu, né? E aí ela tava até com o braço ali sangrando um pouquinho, mas assim, não vi movimento de quebradura, nada. A realidade, a minha, é tirar ela de dentro porque tava fedendo assim, um cheiro queimado ali, né? E a fumaça subindo, aí? E a fumaça subindo, então foi o que eu pude fazer, né? Melhor se de repente já tivesse uma fratura, trazê-la pra fora do que deixar morrer. Isso, com certeza, é. Vamos tirar e conseguimos, graças a Deus, né? Ela tá aí, né? Daqui a pouco sendo socorrida, né? E tranquilo. Foi só uma fumacinha e não chegou a pegar fogo? Não, não chegou a pegar fogo no carro, não. Mas na hora foi um susto, não foi? Foi muito susto mesmo, eu vim atrás dela, né? Quando eu vi, tive que... Viu o acidente? Viu o acidente, isso. E a gente tá percebendo que isso aqui é corte, né? Eu tive que, né? Foi dela lá, né? Eu fui até ajudar, campear o celular dela ali pra ligar pra família, mas não consegui. Ele deve tá debaixo do carro ali, no mínimo. Tá amassado em algum lugar, né? Tá amassado ali, em algum lugar ali. O carro ficou bem detonado. Ficou. Ali, não sei a situação do carro, né? Deu dó mesmo da moça, né? Na situação, né? O motorista do outro carro parou um pouco adiante. É, parou um pouco adiante ali, também não entrei em detalhe com eles, não conheço eles, né? A atenção do senhor era socorrer? Era socorrer o máximo ali que a gente podia fazer. O senhor conhecia essa joga? Não, não conhecia, não. Nunca viu? Não, nunca vi, né? Foi o instinto mesmo de eu parar e socorrer ela, que eu vi a fumaça ali. O Ciate agora chegou ali pra dar um atendimento. Isso, a gente agradece os caras, né? O socorro dela aí, o maior gente, e depois vai atrás da família, né? As moças também pararam por aqui, seguraram. As moças ajudou ali, é, tudo, né? Acalmaram. Acalmaram ela e espero que corra tudo bem, se Deus quiser.